No córner vermelho, atleta de 24 anos, 61,4 kg, 1,68 de altura, nascido no estado do Ceará, hoje reside na cidade do Rio de Janeiro, tem 19 lutas, 12 vitórias, sendo 2 por nocaute, 5 por finalização e 4 por decisão. É ele, Antônio Breno Marinho, o Breno Tubarão! No córner azul, o atleta de 22 anos, 61,4 kg, 1,66 de altura da Academia Esportes da cidade de Curitiba, Paraná, tentou carreira no futebol, hoje ele treina artes marciais, com 8 anos já de experiência, e hoje, faixa marrom, 6 lutas, todas com vitória, 1 por nocaute, 1 por finalização e 4 por decisão. É ele, Matheus Correia! Égua da luta! Tá aqui na sua tela, Matheus Correia contra Bruno Marinho, valendo o cinturão da categoria Peso Galo do evento Ironman MMA. Marcelo Budog no centro do octógono e vai começar a luta! Mas o Breno já foi pra cima, já mandou o chute baixo, Matheus já respondeu. Olha, já afascou ontem na pesagem, não é ficar repetindo toda hora, mas olha, expectativa de lutão mesmo, Budu! Pois é, e aí começando nesse gás todo, vamos ver se vai passar no primeiro round, né? Se vai durar muito, exatamente, gente! Dois atletas jovens, com gás, com fôlego, com preparo físico, né? Que são de fato atletas, preparação específica, então, além disso tudo, além do aspecto técnico de cada um, mais um chute baixo do Breno aí. Matheus vai tentando encurtar, aí ó, já soltou um surco na linha de cintura. Breno vai levar, olha, já saiu o braço pra tudo que eu tô é lado. Isso! Os dois buscando ali, o momento certo de atacar. Ó, já, o Matheus acertou ali o Breno nessa tentativa. Muita movimentação, muito estudo, observação. Guardas altas bonitinhas, até porque precisam respeitar a tentativa do Breno e o Matheus saindo muito bem. É, e o Matheus vai deixando algumas boas mãos ali no rosto do Breno e o Tubarão, né, que tentou ali buscar a luta agarrada. O lado direito do rosto do Breno já tá avermelhado ali, inclusive, viu? É, mas por enquanto bem equilibrado, né, o combate. Olha aí, boa sequência, hein? Boa sequência. O Matheus bem confortável. Tem um boxe muito bom, né, a esquiva dele muito boa. Vai frustrando as tentativas do Breno. O Matheus, ele vai encurtando, vai encurtando, vai enquadrando, até que, de repente, ele manda a sequência por cima. Breno vai soltando chutes baixos pra devolver. Pedido do corner vermelho, levanta a mão, Dudu. Estão percebendo esse boxe, olha aí, o boxe é afiado do Matheus. Com as mãos tão, alguns golpes entraram ali limpo no rosto do Breno e o Tubarão, né? Por isso pediu pra levantar a mão, levantar a garra. Agora a tentativa ali de um single leg do Matheus, que colocou o Breno de costas na grade. E continua ali nessa tentativa de levar pra roxa. Que bela pedra! Levou pra baixo o Breno e agora vai ter bastante tempo. Tem mais de dois minutos pra trabalhar aí. Por cima, o Matheus Correia, o dono do cinturão do Pesugalo. Ele que tá colocando aqui. E disputa esse cinturão contra o Breno Tubarão, ele tá cearense, e luta pelo Rio de Janeiro. Conseguiu uma ótima queda aí, já trabalhando bem por cima, tentando já ir passar a guarda direto pra montada, né? Tá numa posição bem confortável, tentando empurrar o outro joelho, né? Pra cegar a posição da montada e vai segurando como pode ali o Breno Tubarão, né? Até porque o Matheus tá encostando ali na grade, as costas dele, pra não dar muito espaço, né? De fugir. E o Breno dá pra ver que ele tá buscando a grade com os pés agora, exatamente pra ter um ponto de apoio pra tentar dar uma explosão ali. Agora o Matheus conseguiu tirar ele ali da grade, ganhou a meia guarda, tá bem justo ali, vamos ver o que ele... Com a transição ele vai fazer, se ele vai tentar passar a guarda, se ele vai golpear. Mas tá muito bem o Matheus nesse round. Tava melhor em pé, já tava conseguindo conectar os melhores golpes aí, consegue a queda. Já tá nessa vantagem aí, faltando um minuto aí pra acabar esse primeiro round. O Matheus vai até aqui, ó, bem na rua. Girou muito bem o Breno agora, levando a perna do Matheus e numa tentativa de queda. Mas o Matheus, olha, já alçou bem ali o pescoço do Breno. Uma possibilidade de guilhotino. Vamos ver se ele vai puxar pra guarda ou... Enfim, por enquanto só travando ali, né? Envolvendo o pescoço, travando ali na guilhotina. O Breno saiu bem, mas acabou oferecendo esse pescoço aí ali na tentativa de queda. O Matheus começa a trabalhar algumas tentativas de joelhado. O Breno explodiu pra buscar um single leg. Boa, cutuvelado do Matheus, hein? Boa, cutuvelado, mas já estamos na reta final desse primeiro round. Faltando aí apenas dois segundinhos. Está em sé... Opa! Que isso! Soco rodado ali. Que gerou um knockdown no Breno, mas já tinha soado o gol, Dudu. É, foi no mesmo momento, né? Que soou o gol, ele acertou o golpe. Então, você vê que o árbitro não considerou o knockout, não considerou o knockdown, né? Enfim, o Matheus ganhou o primeiro round de qualquer maneira, 10x9. Já estava ganhando o round, né? Mas esse golpe acabou não contabilizando, porque já tinha suado o gol. Não foi naquele momento, não foi proposital, né? Pelo exato momento que soou o gong, ele soltou o golpe. Mas o Bulldog não... O Bulldog já estava separando a luta, então... Não foi considerado o knockdown no caso, né? Porque ainda caiu ali de olho aberto, ó. Bem no meu mesmo. Mais mesmo. Não pegou bonito, hein? O arbitro na hora, na hora que estava se soltando ali, na hora... Mas já tinha suado o gol, né? O Breno deu uma reclamada, mas eu também estou com a sensação de que não foi nada proposital. Foi aquela situação de momento, né? E que deu azar. Porque você vê que o Bulldog está chegando para separar a luta, foi no exato momento. Então, quer dizer, ele não tinha nem encostado, separado e depois o Matheus soltou o golpe, não. Então, no mesmo momento que apitou, ele já estava com aquilo na cabeça, com o golpe saindo. Então, longe de ter sido proposital, mas também não contabilizou como um knockdown nem um knockout. E vamos começando agora o segundo round. Agora, Dudu, te pergunto. Um knockdown, assim, com um soco tão forte girado na ponta do queixo. Isso influencia alguma coisa para o Breno nessa volta? Se deu tempo dele se recuperar ali... Assimilar a pancada. Se ele conseguiu se recuperar, maravilha. Se não, realmente, ele não volta inteiro para o segundo round. Mas, aparentemente, se recuperou bem. É, que bom, que bom que aí a gente tem um segundo round proporcional à expectativa, né, que nós estamos dessa luta, que está entregando bastante, sim. A gente já vê o Breno ali com sangramento. Com o nariz e bela esquerda do Matheus, hein. Bela esquerda. Ele acerta, faz a combinação e já usa ali, né, o espaço que ele vai encurtando para bater. Também para já chegar e fazer a catada. Bela queda, novamente, do Matheus para cima do Breno. A gente nem conversou por conta da questão do soco rodado e tudo mais. Mas o Matheus, com citar essa questão, né, de um primeiro round para o Matheus, extremamente dominante, né. O Breno não conseguiu fazer muita coisa. Principalmente para alguém que está desafiando um dono de cinturão. Exatamente. Ele não conseguiu, né, teve um começo ali muito estudado e depois o Matheus foi se encontrando, conectando os melhores golpes até conseguir a queda, colocar para baixo. A tentativa de chave de pé aí do Breno. É, vai tentando sair, tentando algo diferente ali, mas vai se defendendo muito bem, Matheus, né. E já escapou. O Matheus é um lutador muito bom na luta de chão, muito bom no pé também, mostrando também a parte de quedas muito oficiente, né, essa é um meio de bom liga. E mais um lutador muito jovem que a gente chama atenção aqui no Ironman, né. Tivemos o Galeto de 20 anos, agora o Matheus que tem apenas 22 anos. Citamos também a Lady Di também, que caramba, jovem, com grande potencial, né. Então, estamos vendo aqui exatamente o futuro do MMA brasileiro, né, aqui no Ironman. Com certeza, jovens promessas aí, brilhando, fazendo boas lutas, né. Não só vencendo, mas mostrando o nível técnico altíssimo. E o Matheus é mais uma promessa aí com um nível técnico muito bom, né. Para a gente ficar de olho mesmo, que está indo por um caminho aí, quem sabe, de conquistar grandes oportunidades internacionais. Breno tentando aí o single leg no Matheus, que joga o quadril lá embaixo, abaixando, né, colocando a sua base lá para baixo para se proteger. Breno insiste, colocando o Matheus de costas ali na grade. Como o Dudu falou, a defesa do Matheus está sendo muito boa, muito eficaz. Já faz o giro e já troca ali de posição, colocando o Breno agora de costas na grade. Está muito inteiro, né, está muito inteiro na luta, está fazendo o que ele é muito consciente, mostrando que é bom também na defesa de queda, é bom atacando, tentando as quedas, mostrando o lutador completo, né. Mas assim, o Breno é um atleta de muita vontade, muita raça, né, muito valente, tentando de todas as formas. Mais uma queda. Mas agora sofre mais uma queda do Matheus. O Breno ali com o nariz já sangrando, né. E isso obviamente que já começa a afetar a respiração do atleta, né, não é algo que é tão simples. O Matheus vai chutando ali por baixo, tentando magoar a coxa do Breno. Breno que tenta responder com o calcanhar. E o Matheus agora já cai para dentro. E novamente o Breno tenta um ataque ali, uma chave de pé. No Matheus. Aí tentando ali uma leve rock, né. Tentando uma chave de pé, uma chave de joelho, perdão, uma leve rock, ó. Olha aí, Carlos. Fasticando, hein. Fasticando. Fasticando. O Matheus já está ali tentando segurar. Caiu numa situação bem ruim o Matheus. Deu uma vacilada ali. Será que deu uma menosprezada? Porque nas outras ele saiu com tranquilidade, né. Parece que ele não acreditou que poderia encaixar a posição. Está tentando tirar com o pé ali, dando uma empurrada. É, está tentando tirar o joelho. Está conseguindo. Vamos ver se vai conseguir tirar. Olha, rapaz. É, tá, tá. E o Breno vai fazendo ali a... Está conseguindo tirar, mas... Olha. Conseguiu. Conseguiu. Conseguiu tirar. Conseguiu tirar bem. Olha. Conseguiu tirar muito bem. O Bulldog não quer muito papo lá no chão. Já mandou levantar. Matheus já tentou soltar uma esquerdona aí. Eu não sei não se ele depois vai sentir esse joelho aí. Será? Está mancando, hein. Está mancando. Está mancando, hein. Eu acho que... Saiu. Ele foi na raça porque está quente, mas... É, não bateu. Está bambiando aquele joelho ali, meu amigo. Não bateu porque é guerreiro, é valente. Mas, meu amigo... Olha, eu falei, esticou muito. Eu falei, tem que ter um joelho ali de... Eu vou dizer... Não ter ligamento e ter um joelho de borracha, né? Posso ser sincero aqui com uma experiência pessoal. Claro. Tenho meu joelho direito completamente problemático pelo meu histórico no judô. Arrebentei, foi menisco, ligamento. Quando eu vi dando uma esticada e uma vergada ali, honestamente, eu até dei uma olhada para o lado, Dudu. Pois é, vamos ver ali. Tomara que tenha só sentido a dor, né? É, tomara, tomara. Porque é um atleta que vive disso. Olha lá, olha a repetição aí. Se romper aí numa dessa os ligamentos aí, meu amigo... Meu irmão. Aí vai ficar um ano parado, logo uma jovem promissor, né? E não tem jeito, porque se arrebentar ligamento, o cara não tem mais mudança de direção, sabe? Ele tá falando, tá comentando alguma coisa ali com o corner. E o próprio Galeto, que a gente mostrou em Dagorinha lutando, ele já chegou aqui no ouvido do Breno falando alguma coisa exatamente sobre essa chave. Pois é. Bora acompanhar, bora acompanhar. De repente vai tentar aplicar uns chutes ali naquela terra. Honestamente, independente de resultado, a gente torce para que nada tenha acontecido, porque é algo complicado. A gente tá falando lá de atleta profissional, né? E como você falou, qualquer tipo de recuperação precisaria demorar. Agora, olha, tem uma inversão de base aí, tá? É. Já claramente até... Claramente que a gente sentiu o joelho. É, olha, ele voltou agora pra base de direita, mas ele chegou a pensar numa... Ó, já mudou de novo. Tá vendo o que ele trocou? Exatamente. A esquerda entrou legal também. Trocou pra não levar o chute baixo, né? Exato, exato. Como eu tava comentando. Exatamente. Já teve a troca de base, já tá com a base de canhoto aí, obviamente. A gente torce pra quem não tem nenhuma lesão, mas no mínimo doeu ali e ele sentiu alguma coisa pra tomar essa decisão aí. E bora ver, já largou uma esquerda bem interessante ali por trás. E bora ver como é que o Breno explora isso também, né? Porque tem que correr atrás do prejuízo. A gente nem falou do segundo round, Dudu. Do segundo round pra quem? Não, 10x9 pro Matheus, apesar de ter terminado ali com a chave de joelho encaixada, bem próximo da vitória. O domínio foi todo do Matheus, né? Nesse final ali o Breno surpreendeu. Talvez o Matheus não tenha levado fé que a posição poderia encaixar, né? Até porque os dois bem suados ali. Já tinha defendido duas investidas ali do Breno, mas o Breno realmente conseguiu encaixar. Ficou muito justo e ficou bem próximo da vitória. Mas pra mim o Matheus venceu o 10x9 pra ele. Na decisão, por enquanto, o Matheus tá levando. Tá faltando, no meu modo de ver, levando em consideração a urgência. O senso de urgência. Vamos colocar assim pro Breno nesse terceiro round, né? Já que, vamos lá, o Matheus sentiu alguma coisa. Tem a necessidade de mostrar um algo a mais ali, já que você tá lutando contra o ganho de cinturão. E teve dois rounds que você foi abaixo. Tá faltando, o Breno tem esse senso de urgência. É, ele parece um pouco cansado, mas ao mesmo tempo, você vê, o Matheus tá sentindo o ganho, mas continua conectando os melhores golpes. Guerreiro demais, né? Muito guerreiro, né? Trocou a base e foi pra dentro, né? Mostrando, aí, quer dizer, mostrou resiliência, coração, raça. E mostrando que é um cara muito técnico, um cara que sabe superar as adversidades, né? É, né? Qualquer um que troca a base e continua tendo dominância da luta, né? Como ele continua tendo, continua andando pra frente, continua soltando golpes perigosos mais importantes. Olha aí. Acerta na linha de cintura, acerta em cima, vai enquadrando aí o Breno de toda maneira. Assim, o que dá pra dizer que tá acontecendo de diferente é que o Matheus acertava na sequência e já emendava numa tentativa de queda. Agora, tentativa de queda com o joelho lesionado complica. Como é que você vai baixar a base com o joelho lesionado? Exatamente. Ele não vai, ele tá, mas ele tá sabendo jogar o jogo, né? Devido a essa possível lesão, ele tá sentindo ali a perna por conta da chave do joelho, ele tá conseguindo trabalhar e ele tá se sentindo confortável em pé, porque ele tá conseguindo, porque ele traz bons golpes. Então, também não teria nenhuma necessidade de tá tentando levar a luta pra baixo se ele tá se expor, se expor, sendo completamente dominante na luta em pé. Olha, soltou um chute de direita ali, colocando a base na perna teoricamente machucada. Não sei se é o sangue quente, não sei se talvez nós exageramos na nossa análise daqui, mas o homem tá indo pra cima, largando perna, deixando a outra base pra cá, então continua dominante. Continua dominante é aquilo, é o que você disse. É sangue quente, né, no momento da luta, o cara vai soltando os golpes, mas, óbvio, se ele tivesse realmente se sentindo bem, ele não tava de base trocada, tava na base dele natural. E continua acertando golpes bons. Aí, com a esquerda atrás, a tentativa de cara do Breno, defesa excelente do Matosco. Que também tem que jogar um jogo inteligente, falta um minuto pra cá. Claro, com certeza. A pressa tem que ser do Breno. Tá vencendo também esse terceiro round, né, então tem que ser, por conta dessa situação no joelho, tá mais do que certo fazer esse jogo, cadenciar, apesar de que ele tá soltando a mão, né, tá buscando, continua buscando definir o luto. Tá soltando a mão, tá se movimentando bem até agora também, evitando golpes, assim, a gente falou de luta agarrada boa, achou o gol, mas o boxe dele também tá impressionado, né, a trocação, a boa aumentação pra fugir. Agora é uma tentativa de queda, né. Talvez o corner tenha falado pra ele que falta pouco, ele falou, ó, vou tentar lá. Exatamente, acabaram de gritar que ele falou 15 segundos, que é a hora de ganhar o tempo, hein. Administração inteligente na luta também, né. Nesse jogo de xadrez que é o emissão tentativa do girado. Fim de papo. Ó, sai mancando ali o Matheus. Sim, batido bastante ainda, né. Agora já acabou a luta, não tem outro round. É, parceiro. Já pode mancar. Já pode, né, já pode entregar a dor, né. Olha, mas, cara, que lutador, hein, que luta espetacular. Não, o Breno também tá de parabéns, porque... Perfeito. É, não desistiu em nenhum momento, foi pra cima, cuscou, é, de todas as formas, né, uma brecha pra encaixar o seu jogo. Não conseguiu, mas quando teve a oportunidade ali, encaixou realmente uma leg lock ali, uma leg lock machado de jogo reta ali, muito boa, por muito pouco não saiu com a vitória, porque pegou no outro lado um cara, uma raça, uma resiliência, uma valentia muito grande, e que impressionou, porque fez um terceiro round todo de base trocada, e, em um determinado momento, até mesmo com o joelho ali, não estando bom, tentou até o foot, jogado, enfim, até pra queda do pé no final, realmente, que lutador, Matheus, pra gente ficar de olho, vamos torcer também, pra que ele não tenha sim, pra que ele não tenha sim, né, que com a fisioterapiazinha ali, ele fique bem, fortalecimento muscular, pra ele poder, é, com a sensibilidade na carreira, porque tem jovem, promissor, né, enfim, e conquistar isso, a sexta vitória, manter sua sensibilidade, né, sua sétima vitória, exato. E vamos lá, vamos pro Keiji, pra saber quem é aqui, vai ficar com o cinturão. Vamos lá. Valendo, cinturão masculino, peso galo, 61 quilos. E o grande, vitorioso, dessa noite, por decisão, unânime, é ele, Matheus Correia! Para fazer entrega do cinturão, presidente da rede Cultura de Comunicação, Miro Sanova. Miro Sanova. Bom, gente, estou aqui com o campeão, da categoria peso galo, Matheus Correia. Irmão, dominou totalmente a luta, mas naquela leg lock ali, que estava no pau, você pensou que ia azedar o caldo? Olha, primeiramente, eu quero agradecer a Deus, e deixar aqui, o meu agradecimento a Deus, porque, só eles sabem que, passei pra lutar, pensei, três, quatro vezes, não lutar, cancelar a luta. Eu falei ontem, que esse foi o meu melhor campeão, eu menti, mas foi pra, por um bom motivo, né? Porque esse foi o meu pior campeão, eu tive seis lesões, cinco semanas, lutei com o pé trincado, com a mão trincada, com o joelho rompido, parcialmente, e o joelho que está rompido, foi o que ele, entrou na finalização ali, e, nenhum momento, passou na minha cabeça, em bater, estava justo, mas, ali a minha fé em Deus, falou mais alto, e eu quero deixar um recado aqui, pra todo mundo, que, hoje, foi mais uma luta, mas eu estou muito feliz, porque, que nem eu falei, eu tive altos problemas, não só, marcial, no treino, no tatame, mas com o pessoal, várias implicâncias, várias coisas, mas, meu Deus, falou mais alto, a única coisa, que me mantinha em pé, era a minha fé em Deus, então, deu tudo certo, quero agradecer, meus patrocinadores, a todos os patrocinadores, todos, a todos os meus parceiros, de treino, que me ajudaram também, a meu pai, a minha mãe, a minha família, a minha irmã, a minha namorada, deu tudo certo, e, eu estou muito feliz, esse choro é de alegria, porque, o que me manteve em pé, que foi minha fé em Deus. Parabéns, Matheus, gente, eu estou aqui com o Miro Sanova, estou aqui com o Miro Sanova, presidente do Grupo Cultura de Comunicação, Miro, queria que você falasse para o público, que assiste aqui, através da TV Cultura, através do YouTube do Iron Man, o que você achou do evento, e qual a importância, dessa parceria da TV Cultura, com o Iron Man, o evento que revela grandes talentos, para os maiores eventos do mundo. Primeiramente, boa noite a todos, parabéns ao Iron, pela realização do evento, a todos os que participaram, que lutaram aqui, evento fantástico, brilhante, bem organizado, o governo do estado do Pará, nosso governador, Helder Barbalha, nossa vice-governadora Hanna, que estão incentivando esse evento, junto com a TV Cultura, com o Portal Cultura, com a Rádio Cultura, a Rede Cultura de Comunicação, transmitimos ao vivo, incentivamos, é muito importante sim, ver o Iron do Pará, fazer o MMA, para o Brasil e para o mundo, de uma forma muito organizada. Parabéns a todos, e viva o MMA, e viva o Pará. Obrigado pela parceria mesmo, abraço.